E aí é bom dia Ah amor Não me deixa dormir Da de noite É mas a gente tem que fazer nossas missões Acorda amor O que que ta chorando? Eu queria mimí Mimíí Vai pegar sua roupa da máquina de lavar Antes que eu peguei a chinela Isso é muita falta de amor Não é falta de amor, né? Ai, muita falta de amor Deixa eu ver se aqui temos Ah, meu Deus, lobisomens Esqueletos Coisas feias Ah, pedras que brilham Que a gente nunca viu aquele bicho Ai, caso que eu caí do outro lado Cadê os óculos? Cadê os óculos? Ah, eu acho que normalmente eles ficam lá na montanha Ai, ai, ai Olha lá, eu tô vendo um ogro Eu achei um também Meu Deus do céu Socorro Mori, vamos pra montanha então? Ah, vamos Na montanha acho que tá mais seguro Tem um ogro lá, você tá vendo? Aham E os ogres de duas cabeças parece que eles dão um Eles tapam dois Isso, vamos lá, Mori Tá Meu Deus Cuidado, cuidado Ai Ah, não Não, não, não Procura água, procura água Ah, meu Deus Pera que eu vou matar aí pés-costas Ufa Vamos lá, Mori Deveia do alienígena Deveia do alienígena Mori, cuidado, cuidado Ai O que é aquilo? Não sei, só corre Corre pro ogro Tá Ufa Ele não quis te atacar, né? Nossa, ainda bem Será que aquilo ataca mesmo? Eu acho que sim Mori, tô ouvindo isso Oi Acho que tem um helicóptero Não tem helicóptero nenhum, Mori Tô escutando demais Ai, Mori Ah, meu Deus Ah, não Eu fui pra você tomar cuidado Faz um helicóptero pra atacar ele Ah, meu Deus Aí Aí o que? Tá batendo nem mim, Mori Ah, meu Deus Socorro, Mori Socorro Por que você lurou, Mori? Isso aqui não é MMORPG Pra você ficar lurando os bichos, não, Mori Urei Será que ar e flecha dá dano Esse negócio aqui? Não, Mori Assim não Assim você fez Ar e flecha é arma de longe Não é melee, não Ah, meu Deus, Mori Pera, eu preciso recuperar minha vida Corre Ah, tem um pequenininho aqui, ó Pequenininho tá com roupa, pelo menos É Matou um pequenininho Mori, cinco de vida Você ou ele? Os dois Ah, meu Deus Tem mais um atrás de mim Ele me roubou a nossa maçã Volta aqui Que safado Safado Tá, né Eu tenho dois obsidianos Você pegou os obsidianos de droga? Peguei uma Uma só? Só uma Ah, Mori Que foi, né Ah Meu Deus, né Cuidado Tá, a gente precisa achar mais um ogro Tá, eu vou Usar o meu binóculos Vamos andar aqui pela montanha Não some de mim Eu não tô na montanha ainda Ah, não Você de novo não, cara Você é chato, cara Quem? Esse cara que fica com o Jack Flash aqui Tá Tá bom Cadê, Mori? Cadê? Que eu não tô vendo nenhum ogro mais Tô procurando Ali, ó Vixe, tem dois lá Tá, dois é de Provavelmente são só ogros Mas tem esses bichinhos Ô, Mori Ah, você tinha que pôr essa cara aí no meio, né? Ah, é Tá certo Você Me batendo Ih, ah Ah, não Ele me pôs fogo Eu não tô te batendo Ah, não Ele me pôs fogo Cadê água? Cadê água? Mori, eu preciso de água Não tem água aqui Ah, meu Deus Nem eu preciso de água Nem eu preciso de água Cadê? Eu tô com fogo Nem eu preciso de água Você vai morrer mais uma vez Você já sabe que foi perigo Já sabe que foi perigo Que isso? Eu vou pegar um balde de água Eu vou andar com água no meu inventário Ah, legal Cadê agora os ogros? Trolou nós Era só uma miragem Tudo culpa sua Minha, né? Ah, que eu já tenho um balde de água aqui Minha, né? Você não sabe por onde você anda E a culpa é minha Sim Sim Sim, sim, sabem Ah, já sei o que a gente vai fazer A gente tem Ah, a gente não pode gastar os diamantes A gente podia fazer uma picada E se você não tivesse estragado tudo aquilo De De Obsidiana A gente teria Um monte agora Teria um monte Ai Ai, caí Torci o pé Tô fazendo arte Enquanto o seu lobo não vem Eu tô fazendo arte Enquanto o seu lobo não vem Explodi na frente da nossa casa Enquanto o seu lobo não vem Ó, o seu lobo tá chegando Quem é meu lobo? Eu Seu lobo tá chegando Eu falei o seu lobo Não o meu lobo Por que a gente também não foi de dragão, né? Que eu não ia ser burro Cadê o nosso dragão? Tá guardado aqui Na minha mochila Hi, buddy Você ficou esfriado, príncipe? Não Tinha uma Uma planta que me dá alergia aqui Calma Pólen Acho que era pólen Acho que a gente tem que Vamos dormir Por que eu tava com preguiça Vamos dormir de novo Ah, olha essa Que essa noite foi uma meia Não conseguimos nada Tudo que passou Que ficou me rolando Deixa eu pegar aqui Terra aqui Pra tampar aquele negócio Antes que alguém me bata Tá com a chinela Tô aqui morrendo Desse Ó E aí Eu esqueci de vestir meu capacete Ninguém me avisa Ninguém me avisa, né? O que? Nada Pronto Já topei aqui, né? Vamos dormir Peraí que eu vou fazer uns melete Nós tem 4 galinhas E 2 galos Mas eles brigam, né? Não pode deixar 2 galos juntos É, então só tem 1 Vamos dormir Achei pra cá, Amore Tá, boa noite, Amore Bom dia Bom dia, Amore 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 Pode fingir que você tá mendo, Amore Eu tô pulando em cima de você Amenda Amore Você não vai cuidar mesmo? Já cuidei, já Você tá mendo Eu não vou nem falar que você tá apontando E aí eu ia te tacar o balde de água na cara Eu não vou nem falar que você tá apontando Cadê os nossos dragões? O meu dragãozinho Tá aqui, o meu dragão Cadê o meu? Mas não é melhor ver se não tem nenhum ovo de perto, Amore Toma, Amore Cadê o meu? Como assim? Só tem 1, menino Não tinha feito 2? Não Meu, hein, você é esquisito Eu acho que eu tinha feito 2 Você é esquisito? Nunca vi como você é esquisito Ah, para Ah, você tinha que ser vejosa e pegar um dragão igual o meu, né? Vejoso Eu não sei vejoso, não Vejoso é ser É sim, vejoso Achei alienígena Achei uma árvore Um zumbi Um ogro vermelho Um e uma população toda ali de pessoas População toda de pessoas E nós achei que nós tá sozinho, hein? Ó, tem uma zebra Não sabe de nada, nós Perâmide Nossa casa, vaquinhas Aqui, achei, mãe O que é um elefante? Achei 2 Dois o quê? Dois ogros Tá, então mata isso aí Achei aqui, ó, perto de casa Ah, já tô aqui, aqui longe já Ah, então você vai matar esses daí E esses daqui Olha O que foi? Matei um Um coisinho que ele tinha filhotinho Os filhotinhos dele são Amigos Filhotinho de ogro? Ai, meu Deus Não, de ogro não Ai, por que tem dois? Ah, qual é? Essa é sacanagem Morre você também Cadê? Ai, amor, eu peguei já duas Ai, eu não peguei nenhuma Eu sou um merda Consegui Tenho quatro já aqui Caramba, eu sou um merda mesmo É, você é um medo Chega aqui tão longe Mata os dois ogrinhos Não deu pra nada Eu sou um medo Vem aí, bora pra casa Vem aí Vem pra casa Ainda bem que tem eu aqui nessa vida Não dá bem Eu posso ir doer minha agora? Me faz que eu posso ir doer minha Eu vou doer minha Ai Ai Como? Como o que? Como eu venho para esse zumbi aqui? Pega ele, Mia Pega ele Pega, Mia Pega Boa Mia matou o zumbi Boa menina Boa menina Vou dar um pedacinho de carne Tem que dar comida pra ela, amor Ela tá com fome A gente começou Ó, tá o seu negócio pra você guardar, seu dragão Eu não vou guardar o meu dragão nunca Cadê o Tico? O Tico tá com fome? Ponto Toma Cadê o Ponto Cadê o Nakama? Tá dentro do baú ali, ó De novo, pontano Ô, Nakama Você vai ficar aí pontano Esse chorrinho pontano Deixa ele aí dentro Ai, tá me amando Mori Mori, olha isso aqui Aqui, eu dropei Olha Eu não sei o que que é isso Que isso? Eu não sei Eu matei um bicho que parecia um robô Mas não era um robô Era um bicho esquisito Que um dia foi Que estranho E aí Veio isso pra mim Onde você colocou O Coisa onde dá Não? Tá aqui Toma Ah, Mia Me dá os obsidian Me dá? Me dá Me dá Me dá Eu te vendo se quiser Te impeço Você vai querer quantas? Mori, dá logo Sim, ô Quantas você vai querer? Sim, uma Duas Um, dois Tá, duas de brinde pra você Porque elas são todas irmãs gêmeas E elas podem ficar separadas Onde é? O que? Você é meio boba, sabia? O que? Mori O que? Cadê nossos dinamantes? Tá aqui dentro do baú O Tico comeu Eu aposto que o Tico comeu eles Cadê o couro? Tá aí Não tem mais Couro Tem só cinco couros Tem que fazer Cadê as carnes? Precisa de couro pra quê? Lembra que ela falou Que tinha que fazer um monte de trecos Na Colocar um monte de livro em volta Pra aumentar o poder? Uma biblioteca É, tipo isso Então, pra fazer livro A gente precisa de couro Uhum Você vai Você consegue ir lá na Dá pra ver Ai, caramba Aentei Na cana? É Não, Mori Tem um Dois lobisomens Três lobisomens Tem três lobisomens lá E um ovo vermelho Aqui, ó De trancinha Olha, de trancinha Ah, viadinho Viadinho De rabo de cavalo Chama ele de viadinho 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 E sabe o que mais Que vai ter Será que tem peixe já Naquele negócio É mesmo, né Vamos ver Não, vamos dormir Amanhã cedo nós faz isso Ah, meu Deus De novo dormir Você só dorme Só, Mori Quando eu deito no coma Legal Porque eu posso continuar Doimindo Me deixa dormir Me deixa dormir Eiii Ué, pera Eiii O que que essa pedra faz? Ah, olha o que aconteceu Aqui, aqueles ogros Aqui, Marquei Bicho que eu matei Que droopou Que é um negócio estranho Ai, ai Ai Eu não consigo bater nem direito Ai, ai Ele me bate de longe Cadê ele? Ah, achei Matei Droopou? Droopou nada Dessa vez Só fez me enganar Oi, Mori O que que será que acontece Se a gente jogar água É Naquele Como que é o nome? Sabe aquele lugar Onde a gente Fica queimado? Larva Não, não na lava Naquele lugar lá Onde ficam os porcos Isso Sei lá Quer fazer uma Nossa Eu não sabia que zumbi Sabia nadar Ih, que estranho Esse mundo aqui É realmente muito estranho Ué, você já veio pegar cana? Já? Não Tinha um monte no bolo Ah, tá É porque eu achei Eu pensei aqui Que você já tinha vindo Tô fazendo aqui, né Deixa eu ver Nossa reimadia de peixe Pronto Não, deixa eu ver Deixa eu ver Não, me deixa eu ver Não, me deixa eu ver Ai, eu vou ver primeiro Não, não Me deixa eu ver Não, me deixa eu ver Vou até pular um muro aqui Não, me deixa eu ver Nossa, você vai achar maneiro Não, me deixa eu ver Não, me deixa eu ver Tá bom Vou deixar você ver Mas Olha essa pessoa estranha Ah Mata, amor Mata, é lobisomens Não vou matar Nossa, essa mulher tinha uma voz de homem É Vou abrir, vou abrir Peixes Tem 19 peixinhos em coro Quando eu olhei tinha 17 Tem 19 peixinhos, amor Funciona Vamos fazer mais um monte desse Vamos Pois Não, mas coitado dos peixinhos também Não, mas tem que comer Pera, deixa eu ver se o Se o amigo do Afonso quer peixinho É, vê se ele quer Psi, psi, psi Mas vai comer Cadê você comer? Ih, não come Não Não Ai, que isso chato Será que ele come mel? Vamos pegar mel pra ele Será que ele quer o peixe frito? Não, né? Ah, mas ele é um safado Criando as coisas fritas, né? Nunca vi uns animais Que comem o peixe frito E agora eu tô vindo uma louqueira, ó Por quê? Só faço pular o muro Só faço pular Prendeu agora, né? É Nunca mais quer parar Eu quero matar esse escorpião aqui Onde é que tem o mel mesmo? Aqui, mel Matei Rony 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 O que você vai fazer, Mori? Vou dar mel pro ursinho Os ursinhos gostam de mel Cal que gostam Ah, nem eu fiz o altar aqui A gente tem que fazer Sei lá, tem que expandir Você fez? Eu fiz Não acredito E agora? Não, ursinho Não foge de mim Deixa eu ver aqui Dá pra fazer mais Mori E se nós tiver que jogar assim No chão, espéi e comer Hã? Você vai chegar aqui Jogar assim no chão O peixinho E esperar ele comer Ah, eu não sei Você tá fazendo isso? Ah, mas é porque Não tem peixinho, né? Só tem o mel Ah, o Afonso gosta das coisas na boca Acho que ele é preguiçoso mesmo, né? Ah, o Afonso é um preguiço Ai, já tem mais dois peixes Aqui, eu vou pegar Ai, meu Deus Esse daqui tava meio vivo Mori Mas os peixes estão vivos É, nunca vi Toma Toma Ah, esse idiota Amor, eu não te enganei ele assim Ah, ele foi embora pro meio do mar Só pra não pegar ele Ele nem sabe nadar Então, Amor Onde a gente vai construir o nosso altar? Ah, agora eu não come batatas Ah, sabe o que eu acho que nós pode fazer? O que? Peraí que eu tô chegando Nós pode aproveitar aqui, ó Que eu fiz esse corredor E aí a gente faz uma biblioteca aqui pro lado Tá, então deixa eu fazer já a biblioteca A gente vai precisar de madeirinha Cadê madeirinha? Aqui Mas eu acho que a gente devia fechar isso aqui primeiro, Mori Vou fechar o que, príncipe? Isso aqui, ó Que eu tô fazendo Ninguém me ajuda? Tá, peraí Deixa eu fazer primeiro os negócios aqui Nunca vi, assim? Tem que trabalhar sozinho aqui? Esse lugar? Você só reclama, né? Ah, só reclama Só reclama, sepins Pô, meu Deus Tô ficando todo confuso já com esse monte de item aqui Deixa eu comer meus omelete Hum, que delícia Comi seis omelete Você viu que era de presunto com queijo? Não, a minha era de ovo Ovo, presunto com queijo Como assim, ovo, presunto com queijo? Ué Tá Você fez o corredor Onde que a gente vai colocar a biblioteca? Abre um buraco, hein Hã? Primeiro você tem que abrir um buraco, né Como assim? Abre um buraco na onde? Pera, Mori Pera Não faz nada Não faz nada Acabou minhas pedrinhas Ó, primeiro A gente precisa construir e volta, assim Porque senão vai entrar bicho, tá bom? Pega pedra Você tem pedra aí? Não Que construtor é você que não carrega pedra? Eu não sou o conquistor O conquistor? É O que que você não é? Construi Um conquistor? Ah Por que você tá rindo? É construtor, não é conquistor É, eu não sou isso É, mãe Eu sei que você não é Mas sabe o que tem que fazer? Construir O que tem aqui? Não tem aqui, não Tem que construir Tá, pra que lado? Pra cá? Pra cá Então aqui é mais ou menos a metade Eu fui pra cá, não pra cá Não, aqui é pra cá Ah, mas eu quero pra cá Você não me manda Você vai construir sozinho também Tá bom, tá bom, tá bom Tô com o seu pular de lá Você tem pedra pra me dar, por favor? Ah, é sério isso? O que? A minha acabou Você é uma preguiçosa Mas por que você não foi junto comigo pra construir? Ah, porque você foi sozinho Tá, Ney, então Qual vai ser o tamanho disso? Ah, porque eu que tenho que saber Esse aqui é o homem Eu acho que Não precisa ser grande, né? Só uma biblioteca É, só pra colocar uns livrinhos Quantos blocos eu fiz aqui? Um, dois, três Um, dois, três Não, acho que eu ia fazer maior Tá bom assim, Ney Não Por que não? Pronto, esse aqui tá bom Assim? Mas Ah, esse aqui tem que centralizar Vai ficar bem aqui Certo? Ah, eu acho que podia ser aqui, ó Agora tinha que colocar a biblioteca Não dá pra você quebrar e colocar no de trás? Ah, não Você não sabe fazer Por que não? Não sei Você sempre faz errado Essas coisas assim De colocar os móveis Aí, ó Você sempre coloca os móveis no lugar errado Hum, tá certo Mas você não vai nem carpentar Nossa Você não vai nem fazer o chão Ah, você tá brincando, né? Que eu vou morar o resto da minha vida Num negócio de grama Ah, tá bom Faz o chão com o quê? Com pedra ou com madeira? Com madeira, né? Chega de pedra, né? Sou o homem das cavernas agora? Por que não? Por que a gente pode ser o homem das cavernas? Deixa eu ver se eu não pisei na água Por que não? Sou uma pessoa civilizada, menino Não sou o homem das cavernas Acho que você é o homem das cavernas, sim Eu não sou Você que é Não tem madeira suficiente pra fazer o chão Ah, mas vai pegar, ué Vai pegar? Ah, que vontade de dar os tapas nessa sua bunda Magrela A minha te morde se eu fizer isso Por que eu tenho uma enxada de ferro? Uma enxada? É Olha pra lá, mulher Ah, agora é que você sabe o lado que eu tô olhando? Eu, hein? Essa telepatia me assusta de vez em quando Na cama, só dentro do baú Ah, já sei por que o da cama tá dentro desse baú Hã? Porque tem osso dentro daquele baú Por que isso que ele tá aí? Ah, tem osso Sou safado Tá, mas eu não sei por que eu tenho uma enxada Vou deixar essa enxada aqui Por que você gosta de carpetar as coisas O que eu preciso mesmo? Eu preciso de madeira, né? Cadê o dragãozinho, mãe? Ai O dragão tá aqui comigo Mãe, cadê você? Não tá comigo não Coloca aí no baú Ô, príncipe Que Tá caindo longe Uh Ei, dragãozinho Achei Você não vai comigo? Não Onde você tá indo? Pegar madeira É ali, ó Por que você vai de dragão? É ali onde? Ah, ali, ó Então, ó Ali é mó longe, ó Uhul Eu não quero molhar a bunda, não Nem precisava, tô longe Tem madeira aqui na frente Oh, meu Deus Fica quieto Que eu quero madeira gringa Ah, você quer madeira do exterior Madeira da terra dos conhecidos Entendi Entendeu? Sabe o que eu quero fazer também? Eu quero tentar quebrar aquela árvore que tem lá naquele negócio de Não, tá ficando de noite Vem pra casa Minha nós faz isso Não, eu quero fazer isso agora Tá ficando de noite Eu sou um curioso e eu quero fazer agora Você vai morrer de novo E tomar que você não nasça nunca mais Eu não vou morrer Porque agora eu tenho o meu dragão aqui pra me ajudar Ele é o gospe-fogo Ele não gospe-fogo Claro que ele gospe-fogo Ele não gospe-fogo Você tem um isqueiro aí? Isqueiro? Pra que? Eu não fumo Pra que eu teria um isqueiro? Ué, porque eu vou dar pro dragão pra ver se ele gospe-fogo O isqueiro? Não tem isqueiro aqui nesse lugar Ó, digamos assim O nosso dragão é o gospe-fogo, certo? Certo Porém, todo dragão Ele já nasce com O bapho dele é É de onça Não, é inflamável Não, é de onça Então se a gente catar o isqueiro E colocar no fim da boca dele Talvez vira fogo, ué Mori, paca essas teorias, mori É que nem assim Se eu colocar isso na frente da sua boca Também é capaz de ser fogo Ah, eu sou um dragão, então Não, mori Ai, do que que você tá falando? É que, ó, ó Quanto tempo a gente Não quero saber Você tá me Você tá me escutando Eu não tô gostando Quanto tempo faz que a gente Tá sem escovar os dentes? Eu escovi meus dentes Hoje de manhã Ah, com o que? Com um pedaço de cana e sabão É, com um pedaço de peixe, né Só se for Nossa, amor E eu não fico falando Do seu bapho assim É porque eu não tenho Porque eu sou um homem Que come só peixe cru Claro que você tem E peixe cru é uma delícia É, peixe cru tem fedor de peixe cru Eu vou dormir também Tomara que você se perca Você vai dormir? Boa noite Bom, tá, já que você tá dormindo Eu vou aproveitar pra Fiscalizar lá Boa noite Vamos, dragãozinho Vamos correr Ih Onde que era? Ah, era pra cá Vamos lá, dragãozinho Vamos aproveitar Olha Tem mais um lá que eles largaram Ali, achei Tá, eu quero Tentar pegar essa árvore daqui Aqui, aqui, aqui Quietinho Ai, cuidado Pronto Colocar uns bloquinhos aqui E não tem um bloco Colocar um bloquinho de madeira mesmo Tuf, tuf, tuf Ai, agora vamos Ih, não quebra É, não quebra assim Ah, essa aqui eu já tenho Isso, tá aqui Será que muda? Deixa eu ver Ah, ganha nada Dessa merda Eu vou voltar pra dormir Não, tá com volta aqui Tá com volta aqui Volta aqui Eu vou voar, vou voar Uh, salve meu dragão Tá, eu vou voltar pra casa E vamos dormir Me